Música Amém, graças a Deus. Nosso sexto jejum, uma grande vitória para nós. Mas, começar plantando em Deus cada ano, nós sabemos que dificuldades nós sempre teremos na vida. Batalhas para enfrentar. Mas à medida que a gente aprende a fazer as coisas da maneira que funciona, porque se tem uma coisa que funciona é buscar Deus. E quando uma pessoa para para buscar Deus, é certo que ela vai ser abençoada. Quero pedir que como você cuidaria de um recém-nascido? Cuide da sua vida espiritual. Com todo o zelo e capricho, delicadeza. Tenha a sua vida espiritual como a parte mais importante da sua vida e a mantenha sempre no lugar mais alto. Preserve a sua vida espiritual. Dê prioridade ao seu relacionamento com Deus, a sua vida espiritual. Esse é o passo mais importante. Não se distraia com coisas irrelevantes, não dê prioridade a coisas. Quando você, de tempos em tempos, como nós temos que fazer mudanças, limpeza em gavetas, armários, nós precisamos fazer na nossa vida espiritual. Eu creio que, de tempo em tempo, nós precisamos dar uma parada, olhar. De repente, nós estamos envolvidos demais com alguma coisa ou com algumas coisas. Estamos com pouco tempo. E precisamos parar e fazer as escolhas certas, mantendo as prioridades certas. Então, tudo nessa vida você pode deixar. Acredite no que eu estou dizendo. Tudo pode esperar, mas sua relação com Deus não pode. Não tem problema. Aprenda a deixar situações que precisam esperar, que podem esperar, aliás. E ter seu momento com Deus, sua vida com Deus. E situações que precisam ser tiradas da vida. Porque, às vezes, você começa a se entupir de coisas, porque nós tendemos a botar mais do que tirar. Então, nós precisamos parar e fazer uma... Observar, uma análise. Não, não, não tem coisa demais. Não preciso disso. Eu falei isso essa semana. Volte para as prioridades certas. Eu penso que a gente precisa ver muita coisa na nossa vida, no tempo que nós vivemos, esse tempo moderno. Onde tem coisas a todo tempo acontecendo e demandando de nós. Pedindo algo mais de nós. E a gente tem que parar e ficar com aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que funciona, aquilo que faz parte do nosso propósito. E eliminar o que não é para nós, que não vai funcionar, que não está acrescentando. Porque é muito fácil você ter uma lista de coisas que você faz, e você nem sabe mais por que faz. E que não acrescenta, não te leva a lugar nenhum. E isso rouba, normalmente rouba, da sua relação com Deus. E isso não pode acontecer. Volte a ouvir a palavra de hoje. Isso eu falo para as igrejas que estão aqui comigo também. Os pastores, os bispos, todos parem para ouvir os obreiros. A palavra dessa manhã. Mesmo que você tenha ouvido na sua congregação, ouça aqui. Ouça o que nós falamos aqui. Pare, tire um tempo, você e todos que estão nos ouvindo, para ouvir a palavra. Principalmente aquele momento, você para, que a gente tem que ter. Aquele momento, só você e Deus. Faça alguns investimentos na sua vida espiritual. Se você quer silêncio, compra um bom fone de ouvido, algo, invista na sua vida espiritual. Sabe, baixe as mensagens, ouça. Ali quietinho, tenha o seu caderno, anota o que é importante para você. E coloque como meta você atingir na sua vida. Vigia, preste atenção. Não deixa nada roubar a sua atenção de Deus. Caminhe sempre a direção certa, como a Bíblia diz. E aproveite ao máximo todas as oportunidades que você tem de mudar. Porque a Bíblia fala, aproveite ao máximo. Porque hoje são maus. Achei muito interessante, eu pedindo para Deus o encerramento, e eu estava até um pouco preocupada, porque, talvez porque eu tivesse falado, talvez porque eu falei essa semana. E não tivemos nem para onde ir. É essa palavra, com 100% de certeza, que Deus tem para nós para esse encerramento. Aí eu fui ficando muito feliz, porque creio que Deus respondendo pessoas, respondendo todos nós. nos preparando para dias muito abençoados, e trabalhando o interior das pessoas, que às vezes começam a questionar muitas coisas. Então, vamos lá para a Geo 1 a 9. A palavra do encerramento Que é um presente, eu sempre julgo que essa palavra é um presente. No sétimo mês, no vigésimo... Eu vou ler na clássica. A amplificada clássica. No sétimo mês, no vigésimo primeiro dia, no segundo ano de Dário, rei da Pérsia, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo Fale agora a Zorubabel, filho de Seltiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeosadá, que é o sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo Quem há entre vocês, entre vós, que viu esta casa, estava se referindo ao templo, na sua primeira glória? E como você vê, a vê agora? Não é esta, em sua visão, como nada, em comparação com a primeira? No entanto, agora seja forte, alerta, e corajoso, alerta, e coragem a Zorubabel, diz o Senhor. Seja forte, alerta, ó Josué, coragem, filho de Jeosadá, que é o sumo sacerdote, e sejam fortes, alertas, coragem, todos vocês, povo da terra, diz o Senhor, e trabalhem. Porque eu sou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. De acordo com a promessa que fiz a vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito permanece e continua no meio de vós, não tenham medo. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco vou agitar e fazer tremer as estrelas do céu, a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações. As coisas preciosas de todas as nações virão e encherão esta casa com esplendor, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa, a qual Jesus veio, será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz e a prosperidade, diz o Senhor dos Exércitos. Aí, em 2 Coríntios 3,18, vou ler na Almeida e na NVI. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados em glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Mas todos nós, Almeida, com a cara descoberta, refletindo como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Qual era a reclamação do povo? Até fiz umas anotações para não esquecer nada nesse encerramento. Repete comigo. O trabalho é grande demais. Os recursos são escassos demais. O que construiremos não será tão grande como no passado. Essas eram as preocupações deles. Muito trabalho, trabalho é grande demais. Não temos recursos. E não vamos conseguir superar nada que nós já vivemos. Nada. Nós não temos como. Aí Deus veio e disse assim, vamos juntos. O trabalho é meu. Vamos trabalhar juntos. Eu sou a fonte. Sou o dono de todos os recursos. O que você construiu, encherei com a minha glória, será bom demais. Deus prometeu que a glória do novo templo seria maior do que o antigo. Talvez você se esqueceu, mas nós vamos lembrar. Nós somos o templo do Senhor hoje. A glória que nós vivemos quando nós chegamos no Senhor foi uma, já vivemos outra, vivemos outra. Estamos vivendo uma hoje. Um tipo de glória, um momento na nossa vida, na nossa relação com Deus. Então, o que acontece quando uma pessoa entra num problema? Ela começa... Isso eu falo para as pessoas que estão em Deus. Totalmente voltadas para Deus, envolvidas com a fé, em obediência a Deus, naturalmente. Essa palavra não vai funcionar para uma pessoa que está levando as coisas de qualquer maneira, sem obediência, sem temor. Aí ela vai ter que fazer alguns consensos na vida dela para poder viver outras experiências. Enfim. O que acontece quando uma pessoa está vivendo um momento difícil na vida? O diabo começa a colocar na mente dela. Que a luta é muito grande, que parece que quando acerta uma coisa, ela vem outra situação. E agora o que ela vai fazer? Ela não tem recurso. Ela não sabe como é que ela... Ela precisa fazer tal coisa, mas ela não tem condições de fazer. Ela precisa tal coisa. E ela começa a sofrer por antecipação. Ela começa a apresentar que isso acontece. que não há como ela viver algo melhor do que ela já viveu. Então, isso aconteceu com Israel. Eles começaram a fazer uma comparação com o templo, esse templo que estava sendo reconstruído, com o templo que o Salomão tinha construído. E aí eles começaram a ficar desanimados, porque eles achavam que eles não iam superar em nada, não tinham recurso, e que o melhor que eles já tinham vivido, eles não iam conseguir fazer nada melhor. Então, isso acontece. Às vezes a pessoa sai do emprego, ela acha que ela não vai encontrar nada melhor. Ela sai de uma determinada situação, de um tempo da vida dela, ela acha que ela não vai encontrar nada melhor. O diabo trabalha esse ponto nas pessoas. Você vê que isso é antigo. E eles, ao invés de se envolverem com a fé e com as garantias que Deus havia dado, eles começaram a olhar para o templo que eles estavam reconstruindo e começaram a desanimar. Como que isso é muito menor, nós não vamos conseguir superar nada, ou seja, o melhor eu já vivi, eu tenho que me preparar para o pior. E Deus disse não. De jeito nenhum. Vocês estão olhando de uma forma, a visão de vocês é superficial, é incrédula, é carnal. Nada disso. Eu estou com vocês nisso. Eu vou mandar a provisão que vocês precisam. E eu vou me manifestar nesse templo. Realmente, o senhor em nenhum momento disse que seria aquela coisa gloriosa em termos de estrutura, de construção, que foi do Salomão. Mas o senhor estava falando de uma glória que no templo que o Salomão tinha construído, ele nunca tinha se manifestado. que é o que as pessoas precisam. Às vezes, elas se prendem ao status da coisa, à imagem. Elas se prendem a coisas que Deus não se prende. Porque não é isso que significa sucesso e vitória. E Deus estava falando isso para eles. Que não é porque o templo que eles estavam construindo não tinha mesmo a majestade do templo do Salomão. Que Deus não estava naquilo e mais, ele disse, a glória aqui vai ser maior do que foi lá. O poder que eu vou manifestar aqui vai ser muito maior do que foi lá. Então, eu quero que você pegue essa palavra para a sua vida. Tanto para uma necessidade, algo que você está vivendo, que talvez parece que o melhor você já viveu, você não precisa fazer algumas coisas, não tem recurso. Deus está garantindo mais uma vez que ele vai mandar os recursos necessários em abundância para você. E talvez você, dentro dessa ideia, nada melhor virá. E o senhor está dizendo que o melhor está por vir. Essa é a verdade. e aí voltando para o templo que somos nós, porque você é o templo do senhor, você já teve várias glórias na sua vida. E o senhor está prometendo para quem talvez está preocupado com o momento que está vivendo, que ele tem preparado para você é uma glória maior. Não é uma glória menor do que você já viveu. Acontece que o tempo muda, as coisas mudam. E o povo estava olhando para a reconstrução do templo exatamente com a visão humana, carnal, voltada para coisas que Deus não estava nem um pouco preocupado. voltado para aquela linha de ostentação e que Deus não queria aquilo mais para o povo. Deus queria o povo nele, abençoados demais, mas num nível de maturidade, de comprometimento completamente diferente. Um outro nível espiritual Deus queria deles. então eu creio no meu espírito que Deus está falando tanto para situações que talvez você esteja esperando uma porta ser aberta ou um algo na sua vida sentimental, na sua vida em geral, que parece que nada melhor virá e o senhor está prometendo que você ainda vai, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Que ele vai suprir e que ele vai te dar e ele vai te abençoar e que não é para você esperar o pior, mas é para esperar vitória, a bênção da parte dele. Porque me parece, algo no meu espírito me leva a crer e a falar isso com convicção que há pessoas temerosas em relação ao futuro e Deus está dizendo que não é para ninguém, seja quem for que está temeroso em relação ao futuro, não é para você temer em relação ao futuro, porque o seu futuro está nas mãos de Deus e o que ele tem preparado é mais para você. É mais, não é menos, é mais, é uma glória maior. Voltando para a sua vida espiritual, você já viveu várias glórias e o senhor está dizendo que à medida que você se aproxima dele, a sua glória aumenta. À medida que você se aproxima dele, a sua glória aumenta. À medida que você se aproxima de Deus, a sua glória aumenta. Então, voltando para a sua vida espiritual, o que você tem que fazer? Se aproxime ainda mais de Deus e a sua glória vai aumentar. A sua glória vai aumentar. Você já viveu várias glórias aí, várias experiências. Deus tem, está vivendo uma agora, Deus tem um tempo de uma glória maior, ou seja, um relacionamento certamente mais profundo, mais experiente, mais maduro com ele e, consequentemente, claro, o resultado disso, porque um relacionamento maduro nos leva a grandes resultados. Então, espiritualmente, o Senhor nos fala de uma glória maior e materialmente também Deus está falando de uma glória maior. Então, talvez você está aí ouvindo, elimina as vozes desse mundo. Crise e não dá e está amarrado e não está dando e isso e aquilo. Simplesmente se aproxime mais de Deus. à medida que você vive uma glória maior na sua vida espiritual, você vai viver na sua vida também. Não sofra por antecipação, não fique questionando, pare de achar que você já viveu muito aí atrás, não vai viver agora, que é difícil, que você não vai ter recurso, porque é o que o diabo começa a martelar. Não vai ter, não vai acontecer, mentira. quero dizer para quem está com uma apertada por algum motivo, você não será envergonhado. Você não será derrotado. Deus não te trouxe até aqui para você ser envergonhado. Aprenda o que você tem que aprender e se você está sendo testado ou testada, se porte como uma pessoa que confie em Deus. Durma, coma, busque a Deus, se alegre no Senhor e espere por boas novas, mesmo que você não esteja vendo absolutamente nada. Espere por boas novas. Às vezes as coisas tumultuam, mas é para a benção. Deus transforma o mal em bem, a maldição em benção, as coisas parecem que às vezes fecham de uma tal maneira e para onde você olha, não há para onde ir, mas Deus sempre tem uma porta aberta para aquele que está buscando por ele. Então, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O que Deus tem para você aí para frente é uma glória maior, tanto na sua vida espiritual como na sua vida material também, familiar, nas áreas que você precisa. É uma glória maior. Não sofra por antecipação, não comece a ceder a pensamentos malignos e ridículos que o diabo muitas vezes vai colocando na cabeça das pessoas. Levanta sua cabeça e confie em Deus. Espere por uma glória maior, uma glória maior, um tempo de uma glória maior na sua vida, na sua vida espiritual e na sua vida em geral. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira e Deus vai suprir tudo e vai dar o que você precisa para o acontecimento dessas coisas todas. Porque talvez você precise, quando Deus falou aqui, Ele falou sobre dinheiro, ouro e prata. Então, talvez tenha pessoas muito aflitas em relação ao ouro e a prata, em relação a dinheiro. E Deus está dizendo, eu sou dono do ouro, eu sou dono da prata, e eu vou prover o ouro e a prata que você precisa. Deus vai prover o que você precisa. É uma glória maior. Eu quero que você tenha isso na sua cabeça. Quando o diabo quiser te atormentar, você tem que abrir a boca, você é diabo, Deus tem uma glória maior para mim. Eu vou viver uma glória maior no nome de Jesus. Pegue o seu propósito mais uma vez, levante ao céu e apresente a Deus com a força da sua vida, com confiança, mostra a Ele e tenha certeza no nome de Jesus Cristo, que o que você tem apresentado a Ele, Ele vai fazer. E mais, é momento de você lutar contra pensamentos, sentimentos contrários, às vezes o diabo começa a trabalhar na sua cabeça que o teu tempo findou, que você não vai viver o bastante, que você não vai ter o bastante, que as coisas não vão fluir, que elas não vão acontecer, que elas não vão chegar, e aí começam os questionamentos, é porque não tem jeito, eu já procurei um jeito e eu não vi, para de procurar um jeito, busca a Deus, você não tem que procurar um jeito, você tem que buscar a Deus, você tem que confiar em Deus, faça tudo está ao teu alcance, faça a tua parte, não mais entrega nas mãos de Deus, descansa em Deus, confie em Deus, espera por uma glória maior, Deus está de Jesus Cristo, seja lá o que for que o diabo queira colocar, esteja lutando para colocar, para te afligir, joga isso por terra, porque Deus está lhe prometendo, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, o que Deus tem para você é uma glória maior, na sua vida espiritual e na sua vida em geral, Senhor eu apresento os propósitos do teu povo agora, eu apresento o Senhor agora, a vida de cada um, as famílias, os lares, eu apresento as questões financeiras, a senhora econômica, profissional, eu apresento os sonhos, os projetos do meu Deus, consagrar esses projetos, tomando posse da realização de cada um deles, Senhor que cada pessoa que está aqui, leve a sua fé no Senhor, como diz o salmista, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, que essa pessoa aprenda a elevar os olhos para os montes e ter certeza que o Senhor vai socorrer, que aquilo que parece perdido, que aquilo parece o fim, o Senhor está dizendo, eu vou mudar, eu vou mudar isso na sua vida, para que o meu nome seja glorificado, eu vou mostrar a você que eu tenho a saída que você não viu, eu tenho o jeito que você não consegue enxergar, eu tenho a vitória que você não consegue ver, eu tenho a glória da segunda casa, será maior do que a da primeira, o Senhor vai mudar vidas, o Senhor vai mudar corações, mentalidades, o Senhor vai mudar a vida financeira, sentimental, o Senhor vai mudar áreas que parecem impossíveis, acabadas, destruídas, o Senhor está dizendo, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, coloca tudo diante de Deus agora, porque Deus vai mudar, Deus vai mudar, vidas aqui, que se encontram em uma situação, que não sabe nem como mover, Deus vai fazer reviravoltas, vai acontecer, reviravoltas, coisas extraordinárias, por favor, eu quero que alguém elimine da mente, eu já vivi mais do que eu tenho para viver, você vai viver mais do que você já viveu, você vai viver, com saúde, que Deus estabelece, com alegria, com conquista, com avanços, com progresso, Deus tenha progresso para você, a glória da segunda casa, será maior do que a da primeira, a glória da segunda casa, será maior do que a da primeira, Senhor eu apresento os projetos do teu povo, eu entrego nas tuas mãos, faz a obra na vida dessa pessoa, mostra a sua força, mostra o seu poder na vida dessa pessoa, eu encontro das necessidades dela meu pai, e mostra o teu poder na vida dessa pessoa, mostra pra ela, que não é impossível que o Senhor não possa reverter, eu determino uma mudança radical na vida de cada um, fala pra Deus aí, você talvez tem algo, que pra você, realmente é o fim, você se deparou com um paredão, e daí você não passa, Deus vai derrubar isso aí como derrubou as muralhas xericó, eu tenho certeza que há pessoas aqui com paredões, como as muralhas xericó, como as muralhas xericó caíram, essa muralha vai cair na sua vida, eu estou lhe dizendo pelo Espírito Santo de Deus, tem gente aqui que tem uma muralha na frente como as muralhas xericó, e o meu Deus diz a você, que ela vai ruir como as muralhas xericó ruíram, e você vai passar, e você vai atravessar, e você vai experimentar, mais uma vez, a glória do Senhor na sua vida, muralhas vão cair como as muralhas xericó caíram, e você vai viver o poder de Deus, a glória da segunda casa, será maior do que a da primeira, com a sua mão estendida para a direção onde você precisa que Deus haja, fala com força, com a sua mão estendida para lá, mas fala com toda fé, convicção, segurança, diga-me ao Deus, eu só tenho o Senhor, eu não tenho outro na minha vida, me socorra agora, meu Deus, entre em ação nessa questão agora, é para a glória do teu nome, entre em ação agora, e me dê vitória, meu Deus, me dê vitória, visita aquele lugar, Senhor, eu não sei o lugar que essa pessoa está apresentando a situação, mas visita esse lugar, essa situação, essa questão, e vai agindo agora, meu Deus, haja agora, meu Deus, haja nessa questão, haja nessa questão, haja, meu Deus, muda radicalmente todas essas situações, e mostra o teu poder, porque o Senhor é Deus, e não há Deus como o Senhor, o Senhor tem a última palavra, basta uma palavra tua, e tudo é transformado, que essa pessoa confie 100% no Senhor, completamente, porque o Senhor está garantindo a ela, um tempo de glória maior, em nome de Jesus, vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância, ó Deus santo e poderoso, juntos nesta mesma fé, nós concordamos com todas as orações que foram feitas nesse dia, nós concordamos com as orações e clamores, com o jejum que o teu povo está, em favor da materialização dos projetos de conquistas, nós concordamos com os clamores de orações, buscas, com as vitórias e livramentos, com as mudanças, com essa glória maior na vida dessa pessoa, nós ligamos aqui na terra todos esses projetos, materializados para que sejam ligados no céu, e nós desligamos todas essas situações que estão amarradas na vida dessa pessoa, todas essas situações bloqueadas, nós desligamos aqui na terra para que sejam desligadas no céu, e eu declaro que essa pessoa espiritualmente entra numa glória maior, no nível de crescimento e maturidade cada vez maior, eu declaro que a vida dela vá para um outro nível em todas as áreas, espiritualmente, materialmente, que ela viva uma glória maior, que ela experimente a sua glória como ela nunca experimentou, eu abençoo o teu povo com vitória, e que cada um possua isso agora, a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira, o Senhor tem uma glória maior para cada um, que não haja medos nem preocupações, tomando conta de mentes e corações, mas que o espírito de paz, de confiança, de segurança absoluta, tomem conta da vida de cada pessoa, e todos saiam daqui cheios do teu espírito, de confiança, de segurança, sabendo que o Senhor está no controle, e que o Senhor declarou e liberou vitórias para o seu povo, e que essa pessoa possa possuir isso agora, meu Pai, que ela possua, porque o Senhor só pode operar mediante a fé, que ela creia totalmente no que o Senhor está falando com ela, e saia daqui confiante, sem Senhor esmorecer em nenhuma situação, olhar para alguma direção, mas que o nível de confiança dela seja elevado, e que ela se mantenha firme nesta confiança, porque o Senhor promete a ela dias de bênçãos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém, e amém. 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 amém.